É o mundo, 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 é o mundo lindo Com coisas bonitas em todo lugar É o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo lindo Coríntidele, pois é o nosso lar Lindos animais e lindas abris Lindos peixes e lindos mares Pássaros no céu, flores no chão Por boletas na imensidão E se tudo isso sumisse no ar Sem mais filhotinhos, nem folhas pra brincar Sem nenhuma planta ou árvore pra se ver Que mundo três dias iria ser É o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo lindo Com coisas bonitas em todo lugar É o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo lindo Coríntidele, pois é o nosso lar Lindos vales, sofre e areia Nuvens do céu, de uma linda terra Céu e florestas com rios pra se visitar E todas essas coisas que te fazem sonhar Se não cuidarmos desse lugar A terra não terá mais nada pra dar É o mundo, 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 é o mundo lindo Versão brasileira Vox Mundi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma